Sabadeu! 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 Jolita, coquete, você é o seu vento, e me li Jolita, coquete, você é o seu vento, e me li A mista, isso é o seu vento, e a vida é o meu O meu destino, o meu destino, o meu destino, o meu destino Isso é o seu Jolita, coquete, você é o seu vento, e me li Jolita, coquete, você é o seu vento, e me li A mista, isso é o seu vento, e me li Certa, isso é o seu vento, e me Kaimba, sou eu Vzo, v�, vesome Brrrororororororo Brrrororororope Brrrorororororo! Brrrorororororo! O que é isso? 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 O que é isso?